Um gestor de frota que conhece bem os seus custos consegue trabalhar com o comportamento do seu condutor. Ele vai começar a perceber que o condutor que dirige com mais segurança, com mais tranquilidade, é também o condutor que gasta menos. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão com base em números? Quando a gente fala em economizar dinheiro, a gestão de frotas está no centro das atenções. O problema é que a maioria dos gestores ainda toma decisões com base em análises superficiais. Você já ouviu falar de TCO? É o custo total de propriedade. E esse termo define todos os custos diretos e indiretos da sua gestão de frotas. Gerir sua gestão de frotas com base nessas informações é unir dados a resultados. Bom, o TCO é uma ferramenta muito importante, tanto para gestor de frota quanto para qualquer outra área de gestão, porque ele pode ser aplicado em outros momentos também. Para fazer esse cálculo, o gestor de frota vai ter que levar em consideração o custo de aquisição de um bem, por exemplo. Esse bem foi comprado com juros, foi comprado à vista, tem desconto. O custo de manutenção desse bem, quanto a gente gasta para manter um carro na nossa frota por um determinado período, por exemplo, de dois ou três anos, de cinco ou seis anos. Tem um modelo que vai custar mais barato que o outro? A gente está levando em consideração o custo de manutenção desse bem, o seguro deste bem. Os veículos costumam ter particularidades que a gente não leva em conta quando vai em uma análise mais superficial. E aí que entra o TCO. Ele é uma super ferramenta para o gestor de frota conseguir ganhar espaço dentro da sua empresa e para ele entender a sua relevância dentro do processo da gestão da empresa como um todo. É claro que você deve sim observar os custos, mas sem esquecer dos valores que são importantes para a sua organização. De posse desses números todos, o gestor de frota consegue entender bem, ter bem redondinho tudo o que ele gasta na sua operação. Isso é uma coisa bem dinâmica, mas que a partir de um certo momento ele já consegue trazer como uma ferramenta para outras coisas. Por exemplo, um gestor de frota que conhece bem os seus custos consegue trabalhar com o comportamento do seu condutor. Ele vai começar a perceber que o condutor que dirige com mais segurança, com mais tranquilidade, é também o condutor que gasta menos. E aí, através dos números, através da matemática, através dos custos, ele começa a trazer os valores para dentro da sua gestão. Ele começa a poder falar de segurança, de responsabilidade social, de melhorias ambientais, utilizando a eficiência produtiva da sua gestão de frotas. Tudo isso ainda parece muito complexo para você? No PGF, o programa para gestores de frotas do Instituto Pará, há um módulo exclusivo para te ajudar a tomar decisões com base no TCO. Você quer saber mais sobre o curso? É só você cadastrar seus dados no link que está aparecendo aqui no vídeo. No quinto episódio da nossa websérie, a gente vai falar sobre como você pode gerenciar com base em indicadores. Fica ligado!